A atenção foi dada a partida para o terceiro páreo, o Sinus sobrou para a última colocação. Tina Loren junto a cerca interna toma a ponta, livrou meio corpo de vantagem, Zapatista corre em segundo, Corito, a cabeça corre em terceiro, a dois corpos em quarto corre gol legal, assim vão terminando a reta oposta, vão dar início a variante e por dentro Tina Loren mantém meio corpo de vantagem para Zapatista correndo em segundo, Corito, a cabeça corre em terceiro, gol legal, vai se chegando em quarto, na quinta colocação vai aparecendo o Sinus, na último posto corre Lara de Berigui ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final colado na cerca interna, Tina Loren mantém meio corpo de vantagem para Corito, que tomou de golpe a segunda colocação, investe, volta Zapatista por dentro, retoma a segunda colocação e na ponta Tina Loren, mantém ainda um corpo, um de luz de vantagem, capa fora sempre ganhando terreno, gol legal, tomou a segunda colocação e investe juntamente com o Sinus na luta pelo segundo posto, na ponta Tina Loren, traz a vitória segurada, mantém ainda dois e três copos de vantagem, aproxima o tino vencedor, cruza a faixa final, primeiro Tina Loren, segundo o Sinus, depois gol legal, Zapatista, Corito, até o último que foi Lara de Berigui, vamos aguardar o placar. Vitória de ponta a ponta de Tina Loren.